Aprendi, não tem hora pra acabar, aí eu tô foco, ó Se eu venci, se eu venci, se eu venci, se eu venci a minha solução Então eu sei que eu sou todo dia embergado Vou enfrentar o fato e combinar a salida Meu Deus, não! Eu não faço ideia da raza dor Que se chama amor Não vou acordar do que eu te sei Dia a dia com o outro Já estou brincando Só um abraço Que se chama amor Não vou acordar do que eu te sei Dia a dia com o outro Já estou brincando Só por causa de você Bate palma aí, Chico! Abriu com chave de ouro e com gravíssimo, é isso aí!